Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 melhores nichos pra você escolher e os 5 melhores produtos dentro desses nichos pra você faturar muito com eles, tá? Eu vou dizer como é que eu avalio, tudo certinho. Então continua comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Galera, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai escolher um produto pra você se afiliar, pra você começar a vender na internet, não escolha qualquer produto, tá? Escolha um produto que primeiro você tenha paixão, tá bem? Tem a paixão, alguma coisa que você gosta de falar, que você gosta de produzir conteúdo, que você gosta de vender, tá? Não tem nada pior, gente, do que a gente escolher alguma coisa que, pô, você vai te encher o saco rápido, que você não vai gostar de vender. Ou até a mesma coisa que você não gosta nada, que não tem nada a ver com você. Então escolha alguma coisa que você tenha paixão, alguma coisa que você tenha habilidade também, né? De repente, pô, você tem cachorro e você quer vender um produto relacionado a pet, né? Você, pô, gosta muito de academia, você quer vender um produto relacionado a emagrecimento. Então é muito mais fácil, galera, quando você vai juntando essas coisas, alguma coisa que você tenha paixão, alguma coisa que você tenha habilidade, e principalmente alguma coisa que resolva uma dor muito forte. E se você tenta escolher um produto também de uma coisa muito nichada, uma coisa que, sei lá, cara, eu vou dar uns exemplos assim, que até vende, tá, galera? Até que, não tô falando que não vende, mas é uma coisa muito nichada, assim, quer dizer que não tem muito público. Sabe, eu gosto muito de escolher coisas que têm muita concorrência, porque coisas que têm muita concorrência quer dizer que tem muito público ali pra comprar também. Então você, usando as estratégias certas, você consegue se diferenciar dessa manada toda e você conseguir vender dentro de um nicho que tem muita gente. Então eu vou falar aqui pra vocês os 5 nichos mais lucrativos pra vocês venderem infoprodutos dentro do marketing de afiliados, tá? Mas tentem sempre priorizar essas coisas. Alguma coisa que você tenha habilidade, paixão, é uma coisa que resolve uma dor muito forte. Todos os nichos que eu vou falar resolvem uma dor muito forte. Então vamos lá. Então, ó, vou abrir a tela do meu computador aqui e vou mostrar tudo certinho pra vocês. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like pra esse vídeo que você entrega pra todo mundo e a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas. Dê seu like aqui, que é super importante pro canal. Então vamos lá, galera. Acabei de abrir aqui a tela do meu computador. Eu vou mostrar pra vocês aqui todos os nichos, todos os produtos dentro dos nichos pra vocês terem ideias de se afiliar, tá? Vou mostrar até como é que eu avalio também os produtos. O último nicho que eu vou falar, galera, é o nicho que mais dá dinheiro. Então continua comigo até o final. Mas o quinto nicho aqui da lista são produtos de beleza pra mulher, beleza feminina, tá? Produtos de cílios, produtos de maquiagem, produto de unha. Cara, isso vende muito bem, tá, galera? Até se você for homem igual a mim, acho que vale a pena você criar um Instagram black, né? Um Instagram que só mostra tutoriais, dicas da internet e tudo mais pra você crescer um perfil desse vender. Porque o público feminino compra muito, cara. Compra muito na internet. Eu vou colocar uma palavra-chave aqui, cílios, pra dar uma olhadinha aqui o que a gente vai achar. Sempre quando eu tô aqui na parte do mercado, tá, galera, da Hotmart? Sempre quando eu tô aqui, sempre vão aparecer produtos aleatórios, tá? E a gente tem sempre que filtrar. Filtrar porque eu não posso pegar esses produtos aqui de 15 graus, 11 graus, tá? Menos do que 28 graus porque são produtos que nenhum produtor provavelmente tá conseguindo vender. Então não sou eu que vou ficar perdendo meu tempo tentando vender o produto desse pessoal. Coloquei a palavra-chave aqui, cílios, maquiagem. Vou botar outros aqui, ó. Aí eu vou colocar mais quente, tá? Mais quente pra ver os produtos que realmente são bons, ó. Tem produto aqui, 124 graus, 111 graus, 80 graus. São produtos que tão vendendo legal, tá? Tão vendendo bastante. E o que que esses produtos geralmente tem, galera, tá? Não só o produtor vende, os afiliados também vendem. E esses produtos geralmente, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Esses produtos geralmente, eles têm, ó, a informação pros afiliados. Ó, tem order bump, tem upsell, tem suporte com material pra afiliado. Tem tudo que eu preciso, tem todo o suporte que eu preciso pra vender. Então, assim, procurem produtos que estão num grau mais alto mesmo, pra vocês conseguirem vender. E produtos também que tenham bastante prova social, galera. Prova social é o melhor gatilho que tem pra vocês venderem como afiliado na internet, tá? A comissão é muito boa também, comissão de mais de 50%, 60%, tá? A afiliação com só um clique, não tem muita burocracia pra vender. Isso é muito bom. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, ó, poderia pegar qualquer um desses produtos, sei que venderia bem. Tá, vou botar outro filtro aqui, ó. Vou botar filtro aqui de maquiagem. Até englobou o negócio de unha também, né, que eu tava pesquisando. Uma micropigmentação labial, sobrancelha, curso de manicure. Isso daqui tudo funciona muito bem, galera. Tá, vende legal, legal mesmo. Eu vejo muito afiliado que, pô, vende muito esses produtos. Principalmente se for mulher, mas se for homem também pode fazer aquele esquema de estagno que eu falei. Vou ver outro aqui. Unhas, né, que apareceu ali também. Design de unhas, 124 graus. Mini curso de unhas decoradas. E, assim, galera, são vários produtos que tem um ticket muito barato, tá? De R$49,00, R$79,00. Então, isso aqui vende fácil, tá? Vende fácil. Por mais que o ticket não seja muito alto, isso aqui vende muito fácil. Ó, esses produtos aqui já não são tão bacanas. Achei a comissão baixa, tá? Não gosto de trabalhar com produtos como afiliado que a comissão seja menos do que 50%. Mas depende da estratégia que você quiser usar. Então, galera, tá? Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. É assim que eu avalio o produto. Mas dentro desse nicho de beleza feminina, galera, é tudo, tá? É cílios, é unha, é cabelo, é maquiagem, tá? Tudo isso funciona muito bem, tá bem? O segundo nicho, galera, que também é muito bom. É um nicho que tá super em alta. É um nicho que eu trabalho também, tá? É um nicho de pets, tá? Um nicho de pets de adestramento de cachorro sobre como cuidar melhor do seu cachorro em casa, tá? Saiu várias pesquisas ultimamente de que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e mais cães, né? Mais animais de estimação. Então, você investir nessa área é muito bom, galera. É muito bom mesmo, tá? As pessoas tratam cachorro melhor do que filho. Eu falo que eu trabalho nessa área. E, ó, eu vou lá, eu coloco... Ó, vamos lá, vou tirar esse filtro aqui. Vou botar aqui, ó. Cão. Já aparece aqui alguns produtos, tá? Alguns produtos relacionados a isso. Vou botar aqui adestramento. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Já tem várias aqui, ó. Tem o meu curso, tá? Esse aqui é o meu curso de adestramento que eu trabalho nessa área também. Tem e-book também. Tem, enfim, tem outros... Tem produtos aqui bem menos concorridos, né? Tem bem menos concorridos do que outros nichos como os que eu vou falar pra vocês. Mas vale super a pena, galera. Inclusive, se você quiser se afiliar também ao meu produto. É um produto que você consegue vender ele a um 9.7, um 4.7. Eu dou 50% de comissão, tá? Então, vale super a pena você se afiliar ao meu curso de adestramento. Se você gostar dessa área de pet também, é claro. Vamos ver outro nicho bacana agora também. O terceiro nicho da lista é o nicho de relacionamento, tá, galera? De fidelidade. Sobre como melhorar a autoestima no relacionamento. Ou até mesmo as pessoas que não conseguem se relacionar, né? Porque tem autoestima baixa, porque não tem uma boa lábia no caso de homens. Cara, esse nicho também é muito bom, tá, galera? É, eu vou botar aqui relacionamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em relacionamento abusivo com ansiedade. Isso daqui é mais pro público feminino. Tem muito e-book, né, cara? Muito e-book. Segredos masculinos. Desvende a mente masculina e conquista seu amor próprio. Muito legal, tá, cara? É, mas eu pegaria também, galera. Sempre esses produtos mais quentes aqui, tá? Avaliaria aquela questão da comissão que eu falei. Ó, isso daqui é uma comissão de 50%. Tá valendo a pena. Isso daqui já tem menos 50%, né? É, enfim. E aí a gente vai vendo, assim, o suporte do Miku oferece pra gente conseguir ter uma base boa pra conseguir vender os produtos, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha. Então, galera, relacionamento também funciona bem demais. Essa questão da autoestima, sobre como melhorar o relacionamento, pode ir que não tem erro, tá? Galera, o segundo da lista é emagrecimento feminino ou nicho fitness também. Cara, isso é fantástico. Ainda mais agora que tá chegando o verão. A gente tá em novembro agora. Tá chegando o verão. Daqui a pouco as pessoas estão querendo emagrecer, estão procurando meios pra isso. E se você começa a investir nesse nicho agora, cara, você consegue pegar um hype dessa época do ano muito bacana pra vender muito também. Vou botar aqui emagrecimento. Tem um produto de emagrecimento que eu gosto muito. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, que já até apareceu pra mim, ó. Receitas pra secar, tá? Tem mais 50% de comissão. É altíssimo o grau aqui desse produto e funciona bem demais também. Ó, tem outros produtos. Vários produtos com 150 graus aqui. O segredo do emagrecimento. Eu posso colocar também, galera, uns produtos com ticket menor, tá? Ó, 100 é 300 reais. Vou aplicar aqui, vou ver o que aparece. Aparecem uns produtos aqui, ó. Tipo esse daqui. Sistema de transformação corporal. Ó, pesquisei aqui. Saúdes também, galera. Ó, já tem aqui, ó. Receitas emagrecedoras. Nutrilife. Educação e saúde. Enfim, galera. Tem que dar uma rodada aqui, tá? Mas esse nicho de emagrecimento funciona muito bem também. E o último da lista, e talvez o nicho que seja o mais lucrativo da atualidade, é o nicho de renda extra, tá, galera? Que é o nicho que eu e vários outros afiliados a gente trabalha também. Que é o nicho de como ensinar as pessoas a venderem infoprodutos na internet. Como viver na internet. Como ter um negócio online. Galera, esse nicho é o futuro, tá? É muito concorrido também. Mas se você faz um trabalho legal, se você faz um trabalho diferenciado, cara, Você com certeza vai ter bons resultados dentro desse nicho, tá? E tem várias estratégias pra você vender muito dentro dele também. Ó, deixa eu mostrar alguns aqui desse nicho de renda extra pra vocês verem. O mais famoso, tá, galera? O mais famoso também que tem uma conversão super legal. É o, vou ver até assim, ó. Já até achei, colocando uma, colocando só uma palavra-chave aqui. É esse Fórmula Negócio Online aqui do Alex Vargas, tá? Pra quem não conhece o Alex Vargas, é um grande empreendedor aí do mercado digital, tá? Ele tem esse curso aqui que, cara, é muito completo. É um curso, ó, que tem um preço aqui de mil reais. Mas tem muita prova social, tem muito, tem muito recurso, galera, pra você vender esse curso, tá? Porque é um curso realmente que tem um suporte muito grande, tem muito conteúdo, tá? Então, pô, você faz uma venda de mil, cara, já tem 500 conto. O curso também você consegue vender por 500 reais e ganhar 300 e pouco de comissão. Então esse é um curso super legal pra você se afiliar. Mas se você quiser mais barato, também tem, ó. A gente vai achar aqui, ó, de trader também. Diminuir o filtro aqui do produto. Olha, eu vou botar de 100 a 300 e vai aparecer aqui pra mim. Ó, fábrica de riqueza. Pô, tá vendendo legal aqui 62%, até 300 reais. É, treinamento ponderado e milionário, né? Pra mulheres, cara, isso daqui funciona muito bem, tá? E esse, galera, esse nicho de renda extra é o futuro, tá? Ainda vai crescer muito. Mais da metade da população no Brasil não tem internet. Então, se você entrar agora, cara, que tá só começando, você não vai se arrepender. E se você, galera, quer estratégias, tá? Se você quer estratégias pra você vender infoprodutos na internet, seja ela de qual nicho que for, as melhores estratégias possíveis, eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição o curso que mudou a minha vida em relação a isso, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso também. Vai estar no primeiro link aqui na descrição pra você. E eu quero saber aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, qual nicho que você vende. Fala aqui nos comentários pra mim que eu vou responder a todo mundo e vou dar uma dica matadora pra te ajudar. Tchau.